Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal TBR Autosserviços e no manutenção de hoje galera nós vamos falar sobre um teste básico, um teste simples que você mesmo pode fazer. Aquela dúvida que você tem, pô, será que a boia do meu carro tá funcionando ou não? É o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Fox, eu tirei esse montaninho aqui ó, inteiro, tá boba, eu vou mostrar pra vocês como se faz um teste na boia galera, pra saber se a boia está funcionando ou não. Muitas das vezes você quer olhar, pô, meu, não tá funcionando, não tá funcionando, eu queria saber como fazer o teste. Então galera, hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês, um teste básico pra você saber se está funcionando sim ou não a boia do tanque de combustível. Beleza? Então eu vou aqui ó, já de primeira mão, tem que ter um multímetro, você pode ter um multímetro simples. Esse daqui por exemplo é simples. Vou mostrar pra vocês onde vocês devem colocar a escala do multímetro. O fio preto você deve colocar no com, que significa comum. o fio vermelho e o fio vermelho, você deve colocar nessa parte de corrente aqui ó, que tem um Vzinho. Certo? Vocês conseguem ver aí, deixa eu tirar a mãozinha aqui, onde tem um Vzinho aqui embaixo. Aqui o outro lado ele tem um 10A, isso significa 10A, você não vai medir amperagem, tá? Você vai medir resistência, então, é aquele Vzinho lá, o V ponto, tem uma marquinha aqui ó, não sei se vocês conseguem ver. Mas tá aí galera, o que vocês vão colocar agora? Vocês vão colocar a chave, essa chave aqui ó, tá vendo 2K? Não sei se vocês conseguem perceber, deixa eu tirar a mãozinha, 2K, tem 20K e 200. Então, você vai colocar um 2K, beleza? Daqui a pouco eu volto, eu vou fazer a montagem certinha e vou mostrar pra vocês. Bom galera, voltando. A primeira coisa, antes de você fazer o teste, você tem que tirar o suporte da bomba. Né? Que seria, esse é o acoplamento todinho. Você teria que tirar isso do veículo, não tem como você fazer o teste sem retirar. Existem alguns aparelhos que você não precisa tirar pra você fazer um teste. Você não precisa tirar o suporte todinho pra você fazer o teste. Mas no nosso caso, vamos usar apenas um multímetro e vamos fazer o teste direto. Beleza? Antes de você tirar, você tem que ter muito cuidado. Você acabou de desligar o carro, espere 10 minutos pra você poder tirar os conectores da mangueira. Porque pode espirrar combustível no seu rosto, você acaba se machucando. Beleza? Cuidado antes de você retirar. Deixe o carro desligado pelo menos uns 10 minutos. Tire os conectores das mangueiras, cuidado para não quebrar. E aí você tirou o acoplamento inteiro. Beleza? Você fez isso. No conector onde é encaixado o chicote. Onde é encaixado o chicote. Aqui. Tem 4 fios. 4 fios. Onde vai encaixado o conector. Bom. Cada pino. Onde é encaixado o conector. Cada pino. Corresponde a um tipo de coisa que ele vai fazer. Se ele vai estar alimentando a bomba. Se ele não vai estar. Se ele vai estar tendo a resistência. Da boia. Então. Pra vocês identificarem qual é qual. Você vai tirar o conector. Você vai ver 2 pilos grossos. Um é positivo da bomba. E o outro é negativo da bomba. Quer dizer. A alimentação da bomba. E você vai ver 2 pilos. Pequenos. Que são o que? Da boia. Beleza? Se você não quer fazer o teste. No conector. Você pode fazer direto na boia. Que seria. Este aqui. Está vendo? A boia. Aqui. Vocês conseguem ver a boia aqui. Está vendo? Então. Que é o seguinte. Você vai tirar este conector. E fazer o teste aqui. Seria mais simples. Mas eu vou fazer o teste aqui direto. Que eu vou mostrar pra vocês. Como que vai funcionar a boia. E seria este comando aqui. Que é a boia. Beleza? Eu vou. Eu vou. Eu vou movimentar a boia aqui. E vocês vão acompanhar no multímetro. Olha lá. O multímetro está apresentando. Uma resistência de 285. Se eu levantar a boia. Se eu levantar a boia. A resistência vai mudar. Vou levantar a boia agora. Vocês percebem que a resistência cai. Beleza? Se a resistência cair. Significa. Quer dizer. Se você movimentar a boia. E a resistência cair. Ou baixar. Significa que a boia. Está funcionando sim. Beleza? Mostrei pra vocês. Levantar a boia. A resistência cai. Olha lá. Levantei a boia. A resistência cai. Baixei a boia. A resistência aumenta. Por que isso, galera? Essa resistência. Ela varia. Ela varia. Por que? Pra poder. Movimentar o. Ponteiro do painel. Se você fez. Se você fez esse teste. E a boia está funcionando. Quer dizer que o chicote. O chicote do conector até a boia. Está tudo ok. Beleza? Então, neste caso. Está tudo ok. E neste caso. O seu problema na boia. É o painel. Não é a boia. É o painel. Beleza? Então, vai ficar uma dica aí pra vocês. De como fazer um teste na boia. De combustível. Beleza? Para você não ficar na dúvida. Pô. Eu queria testar. Eu queria saber como. Aparece um contínuo simples. Na escala que eu falei. 2K. Cada conector no seu. Respectivo. Encaixe. E aqui em cima. Como eu falei. Tem 4 pinos. 2 pinos. São grossos. Que são a alimentação da bomba. 2 pinos. São finos. Que são justamente o da boia. A resistência da boia. Beleza? Ou se você quiser. Direto da boia. A boia é esse pequenininho aqui. A gente está movimentando essa hacha aqui. Vê? O chicote dela é esse pequeno aqui. Eu não vou tirar. Porque para mim fazer o teste. Foi mais simples. Eu não tinha conectado. As duas garras. Do meu último traque. Então ficou mais simples. Eu fazer o teste ali. Se eu conectar aqui. Vai fazer a mesma coisa. Beleza? Se caso. Você conectou aqui. Você conectou em cima. No chicote que eu falei. Se caso. Você conectou aqui. E não apresentou nenhuma avaria. Nenhuma movimentação da bomba. Você faz o que? Você vai fazer o teste aqui. Nesse chicote direto. Beleza? O chicote direto. Aí você vai saber. Se está funcionando a boia ou não. Entendeu? Se não funcionou aqui. Faça o teste aqui. Se o teste não funcionou aqui. Então o seu boia. Ela está com defeito. Se funcionou. A resistência variou. Significa que pode ser o seu painel. Ou a ação se rompeu. Do chicote até o painel. Ou foi. Simplesmente com o tempo do painel. Para o que funciona. Beleza? Fica mais uma dica aí. Se vocês gostaram. Dá aquele like básico. Visite as nossas redes sociais. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend